Oi Antenadíssima, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rafa Muteira e seja muito bem-vinda ao canal Mulher Antenadíssima. No vídeo de hoje eu mostro para vocês as minhas cores das bases das blogueiras. Ficou curado para saber quais as cores que eu estou usando no momento? Vem comigo! Bem Antenadíssima, separei aqui 6 cores dos últimos 6 lançamentos das blogueiras. Boca Rosa, ainda com a versão antiga, eu ainda não comprei da embalagem nova. Bruna Tavares, da Base BT Skin. Mari Maria Makeup e a Base Mari Maria Cover Up. Lina Secrets e a Real Filter, da Francine Elk. Então eu vou mostrar para vocês uma cor de cada dessas bases das blogueiras que eu estou usando atualmente, nesse momento bem pálida. Então eu vou deixar de blá 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 e vou mostrar logo essas cores para vocês. Tchau! 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 bem então se vocês viram aí né que eu usei um tom de cada que eu acho que está dando super para usar então é eu não quis influenciar eu não mostrei misturinhas por exemplo quando eu tô um pouquinho é um pouco menos pálida eu uso a misturinha da m20 com a t10 que ficaria perfeito a m20 a m20 não está aquele tom perfeito mas lá para julho vai estar porque eu não tô pegando o sol então a tendência é ficar mais pálida e aí ela vai estar perfeita mas hoje meu tom seria m20 com t10 mas eu não quero influenciar ninguém a comprar dois tons de base para ficar fazendo misturinha tá eu quero que você ache o tom perfeito para você que você gaste dinheiro né seu rico dinheirinho uma vez só a minha cor da bar a minha cor ideal no momento hoje da boca rosa seria uma misturinha da adriana com juliana mas como eu disse não estou aqui para influenciar ninguém a comprar dois pontos de base para usar uma única base por exemplo a cor da base maria make up a bege médio e a m10 está perfeito pra mim eu consigo usar de boa agora a real filter a nina 30 ainda está perfeita para mim se adaptou super bem né a da base da nina agora a real filter seria uma misturinha com a m1 e m2 a boca rosa da adriana com juliana ea da bruna tavares a m20 com a t10 é eu não quero influenciar ninguém a comprar dois tons de base né mas como eu disse daqui a dois três meses a adriana vai estar casando perfeito a m20 da bruna tava já está casando perfeito ea m1 vai estar casando perfeito porque porque eu vou ficar mais pálida porque eu não pego sol ao longo do ano eu pego só só no verão e olhe lá nem eu estou evitando ao máximo caso do tratamento do ácido né com da acne com ácido todo ano é um antibiótico de manhã e um ácido bem forte à noite então ele está no máximo pegar só é isso danadíssima espero muito que esse vídeo ajude todos vocês a tirarem dúvidas das coisas base das bolheiras e é isso gostou do vídeo não esquece de deixar nos comentários aqui pra mim não deixa também é se você quer comparação né dessas bases entre elas é nina é real filter com boca rosa bt com nina tá se vocês quiserem deixe aqui nos comentários e é isso gostou do vídeo não esquece de deixar que ele curte aqui pra mim se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais um beijo fique com deus e até o próximo vídeo tchau